Alô, alô Amor, tô te ligando pra dizer que estou doente Que estou carente, estou carente E posso até morrer, até morrer Amor, amor, amor Volte pra mim enquanto é tempo Volte, te espero, não aguento Eu tô a ponto de morrer de tanta dor Tanta dor Amor, amor, amor Volte pra mim enquanto é tempo Volte, te espero, não aguento Eu tô a ponto de morrer de tanta dor Alô, tô te ligando pra dizer que estou doente Que estou carente, estou carente E posso até morrer, até morrer Amor, tô te ligando pra dizer que estou doente Que estou carente, estou carente E posso até morrer, até morrer Amor, amor, amor Volte pra mim enquanto é tempo Volte, te espero, não aguento Eu tô a ponto de morrer de tanta dor Tanta dor Amor, amor, amor Volte pra mim enquanto é tempo Volte, te espero, não aguento Estou doente de amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor